Olha como tem lá, olha! Bastante peixe lá, aham! Olha aqui, olha! Andrew Singh! Olha o peixão ali, olha! Tem outros ali! Bovo! Isabela! Isabela! Obrigada! Obrigada, amor! Não, não, não! Você vai jogar ali? Aham! Eu vou botar! A escultura da árvore! Linda! Tietê! Tietê! Say hi! Tietê! Tietê! Tietê!